Que tal iluminar a luz Com o nosso amor Que tal te eternizar no pôr do sol de Salvador Eu e você tem tudo a ver Em uma só direção Que tal nós dois velhinhos Mil histórias pra contar Até sem dizer nada A gente sabe conversar Tudo certo, céu aberto Canto a nossa canção Me promete que você nunca vai me deixar Que eu prometo que pra sempre vou te amar Eu guardei o que há de bom em mim só pra te dar Se você jurar Se você jurar Jura, juradinho Nós dois melhor não há Jura, juradinho Depois é só deixar rolar Jura, juradinho Nós dois é pra ficar Jura, 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 jura Jura, jura, jura Jura, jura 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 Tchau.